O Palmeiras, depois da minha família, com certeza é o que eu mais amo. Resumindo, o Palmeiras representa tudo da minha vida. O que dizer da minha vida sem ser palmeirense? Acho que nem sei o que é isso. O que é ser palmeirense pra mim? O que o Palmeiras significa pra mim? A amizade, a união. Cara, o Palmeiras me deu tudo que eu tenho na minha vida. Tenho meus melhores amigos, que eu fiz aqui dentro do Palmeiras. A minha esposa eu conheci dentro do Palmeiras. Os meus filhos, consequentemente, tenho meus filhos por causa do Palmeiras. É uma paixão tão forte, é um coração que bate mais rápido. Posso nunca deixar me lembrar da minha mãe, que me fez ficar palmeirense. Todas as vezes eu vou levantar do copo e falar, vai o meu verdão do coração. E acima de tudo, o palmeirense, ele é um resistente, um resiliente. Eu acho que esses momentos de dor que a gente passou, acho que fez a gente, nos tornou mais fortes. E é difícil você resumir em poucas palavras, sabe? O amor que eu tenho pelo Palmeiras é enorme. O time dos imigrantes, ele tem esse DNA de resistência, de luta, e não é o queridinho. O Palmeiras, na minha vida, sempre proporcionou amigos, sempre trouxe amigos para a minha vida. Tenho muito orgulho de poder falar para quem quiser ouvir, eu sou palmeirense, verdão, eu te amo. Minha vida é você. Feliz aniversário, Palmeiras. Amo você de paixão. Feliz aniversário, Palmeiras. Feliz aniversário, meu Palmeiras. Parabéns, Palmeiras. Feliz aniversário, Palmeiras. A Sociedade Esportiva Palmeiras, um feliz aniversário. Te amo, Palmeiras. Parabéns. Avante palestrado. Feliz aniversário, Palmeiras. Feliz aniversário, Palmeiras. Feliz aniversário, Palmeiras. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL